Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui na TV NBR. Começam amanhã as inscrições para mais de 8 mil vagas no programa Mais Médicos. A medida foi anunciada durante o encontro do presidente Michel Temer na Confederação Nacional de Municípios em Brasília. A assinatura da norma que permite a liberação de novo edital de contratação para o programa Mais Médicos foi feita pelo ministro da Saúde, Gilberto Oc, durante o encontro do presidente Michel Temer com prefeitos de todo o país. Vão ser disponibilizadas 8 mil e 500 vagas pelo programa. A ideia é garantir o menor impacto possível com a saída dos médicos cubanos. Por uma orientação do próprio presidente da república, que mesmo fora do Brasil nesses últimos dias, tratou com diligência e determinou ao Ministério da Saúde ações para que nós possamos suprir a ausência dos médicos cubanos que estão de partida do Brasil. O presidente Michel Temer destacou durante o discurso a velocidade com que uma solução foi adotada para não deixar municípios brasileiros sem profissionais do programa Mais Médicos. Ele afirmou que nenhum município ficará desprovido. Vejam que o caso dos médicos cubanos, o episódio se deu na semana passada. Não passou uma semana, está aqui o Gilberto Oc, depois de conversarmos, tomando uma providência imediata, que na verdade vai dar emprego a mais de 8 mil médicos brasileiros. O presidente da Confederação Nacional de Municípios aproveitou a última mobilização dos municípios em 2018 para agradecer ao presidente Temer os vários pedidos do movimento que foram atendidos. Ele citou, por exemplo, o aumento no repasse de programas federais para merenda e transporte escolar. Falou também das mudanças que ajudaram a abater dívidas previdenciárias dos municípios. Nós tínhamos uma dívida com a Previdência de 75 bilhões de reais e só neste entendimento, nesta compreensão de que não dava mais para manter juros, multas e correções em valores inadequados, o senhor compreendendo essa situação fez com que a nossa dívida diminuísse nada menos do que 27 bilhões de reais. E olha, o edital para o programa Mais Médicos foi publicado hoje no Diário Oficial da União e tem novidade na hora de selecionar o município para trabalhar. O novo edital do Ministério da Saúde abre mais de 8.500 postos de trabalho para médicos com registro no Conselho Regional de Medicina no Brasil, independente da nacionalidade do profissional. As vagas serão para atender cerca de 2.800 municípios de todos os estados e de 34 distritos indígenas. As inscrições começam a partir das 8 horas da próxima quarta-feira e seguem até o dia 25 deste mês. Os candidatos aprovados devem iniciar as atividades no município selecionado até o dia 7 de dezembro. O que vai acontecer que é novo? Vai acontecer que essa disponibilidade de vagas, vamos dizer que em uma cidade brasileira tenha 10 vagas, os 10 primeiros médicos que acessarem e atenderem aqueles requisitos de apresentar aquelas informações, vão consumir aquele número de unidades e essa cidade não aparecerá mais para o 11º. Então não haverá mais a disponibilidade de vagas naquele município. O ministro Gilberto Occhi também adiantou que um segundo edital será lançado na semana que vem para os candidatos brasileiros ou estrangeiros com formação no exterior e sem registro no CRM. Isso para nós é uma resposta imediata a essa situação e acreditamos que com essas duas medidas nós teremos aí uma grande oportunidade de os nossos municípios e a nossa sociedade não ficar desassistidas pelos médicos cubanos que estão de saída. O ministro ainda destacou que outras alternativas estão sendo discutidas pelo governo, como modificações no Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos no Exterior e no Programa Federal do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As inscrições devem ser feitas pelo site do programa no maismedicos.gov.br. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação ou ao meio-dia no Repórter NBR. Eu espero você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Eu quero você. Transcrição e Legendas Pedro Negri